Vaza Nike ou não vaza Nike? A parceria entre Nike e Corinthians pode chegar ao fim em 2024, entenda o caso. E qual material esportivo você gostaria? A parceria entre Corinthians e Nike, que dura pouco mais de 20 anos, pode chegar ao fim em 2024. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o vínculo entre o clube e a marca é válido na realidade até o fim da temporada atual, com uma renovação automática de valores pré-estipulados até 2029. Hoje, o Corinthians recebe em torno de 30 milhões de reais por ano junto com os royalties e a reportagem apurou que a Nike entende o valor alto e quer aí talvez uma renovação. A fornecedora chegou a entrar em contato com a diretoria interior do William Monteiro Alves, mas eles não aceitaram a redução deste impasse e o grande ponto agora é se eles vão querer reduzir, já que neste pré-contrato tem uma cláusula de aumento de mais de 50% a partir de 2025, ou 2025. Ou seja, o valor que a Nike hoje acha já elevado tem uma previsão contratual de um aumento significativo após a virada do ano com a eventual renovação automática. E se eles querem negociar uma redução do que é pago hoje, será que vão aceitar um aumento de 50% como é pré-estipulado na renovação automática? Olha, a parceria entre Corinthians e Nike teve começo em janeiro de 2003, após o final do vínculo com a Topper, e esse é o maior vínculo entre clube e fornecedor de material esportivo no país. O que você acha? Olha, eu gosto muito da Nike, mas eu acho que está chegando o momento de renovação, novas camisetas e um contrato um pouco maior. Manda nos comentários qual o seu material esportivo favorito, se você gostaria de ter ou não a Nike nos próximos anos no Coringão. Tamo junto e vai Corinthians!